O que deixou para justificar depois da eleição é de 60 dias até o dia 14 de janeiro de 2021. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, o processo pode ser feito excepcionalmente em qualquer sessão eleitoral, o que aconteceu no dia 15 de novembro. Depois da eleição, o eleitor pode justificar em um posto da Justiça Eleitoral até 60 dias após cada turno. Caso o eleitor esteja fora do país, o cidadão tem até 30 dias contados da data de retorno ao Brasil. A justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu. Assim, se ele deixou de votar no primeiro turno e no segundo turno, terá que justificar a ausência em ambos separadamente. Caso o eleitor não justifique a ausência dentro do prazo estipulado pelo TSE, terá que pagar uma multa para regularizar a situação. Enquanto ele estiver em débito com a Justiça Eleitoral, ele não pode, por exemplo, tirar ou renovar passaporte, receber salário ou proventos de função em emprego público, prestar concurso público e renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outras consequências. Aquele eleitor que não votar por três eleições seguidas, não justificar nem quitar a multa devido a ter a sua inscrição cancelada. A regra não vale para eleitores que não são obrigados a votar como analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 e maiores de 60 anos. O posto eleitoral de Alto Taquari fica localizado aqui no Cine, então para o pessoal, a toda a população que não conseguiu justificar o seu voto no dia da votação, no dia 15 de novembro, tem então a partir de agora um prazo de 60 dias para justificar.